O que é 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 Viagem, não tô entendendo nada, viado. Você não pode nem agir, você não pode nem agir. Roubo de carro? O dono do veículo pode dar tiro sim, pô. O dono do veículo pode dar tiro sim, viado. Você não pode nem agir, mozão. Você não pode nem agir. Você não pode nem agir, viado. Ah, você marolou, viado. Marolou, viado. Mas é feião, viado. Tipo assim, ficar no meio do RP falando de regra assim, vá tomar. Irmão, eu meti a bala também. Vai tomar banho todo mundo, olha só, viado. Você não pode reagir, viado. Meu Deus, viado. Olha os caras, mano. Vai tomar banho todo mundo. Ele tá sendo roubado. Entendi, ah, sei lá, viado. Os caras que fizeram o bagulho tomaram o ban.